O homem ficou gravemente ferido após um acidente em Machado. Põe no ar. A batida entre um carro e um caminhão guincho aconteceu na BR-267 em Machado, próximo ao trevo de Serrania. Pelas fotos compartilhadas nas redes sociais, dá pra ver a situação em que o carro ficou. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista do veículo de 50 anos teve lesão na coluna cervical e estava com dificuldades de respirar. A vítima foi socorrida pelo helicóptero do corpo de bombeiros para Alferas e segue internada no hospital Alzira Velano. A polícia investiga as causas do acidente.